Então a gente vai para a liga, né, já estou um pouco atrasado, mas vamos lá, achei o Lucifer aqui, tranquilo, Gengar, deixa eu usar o Gengar aqui, vou usar mais rápido que o Gengar dela, então, aqui no Acoff, anime de Gardevoir, vou dar o Transcript, beleza, aqui no Acoff de novo, beleza, vou dar o Punch, beleza, vou usar aqui no Acoff, beleza, suma agora, tranquilo, aqui no Acoff, aqui no Acoff, me bugar aqui, Beleza, bugou Pra próxima Caddy Nossa, faz tempo mesmo que eu enfrento esse cara, hein Esse é antiguinho Voltou pra linha aí Deixa eu dar um aqui na cofre de cara As gigas já Trocar aqui Dá um resp Acerto, acertou Acertou, ah miserável Boa Trocar aqui pro Marcias Usa camp Usa aqui no cofre Beleza Bozão doem Beleza Mexa aqui Ótimo Bozão doem, deixa eu ver Arrancou até muito Deixa eu usar um aqui na cofre Oxi, acho que dá pra levar, mas deixa eu trocar aqui pro arce Pro mil Mentei Deixa eu dar um mil Beleza Você vai morrer Só dar rust agora Beleza Dá aí quase Ah, tá Usou esse Vou dar waterfall Vou dar waterfall aqui Botar waterfall É Outer waterfall Beleza Beleza Deixar aqui Ih, caiogue Tranquilo, vou dar um surf Aqui tô Boa Muito boa Botar, né Faz tempo Ah, achei de novo Ixi Deve tá doido, né Botou pra liga Tá Vou usar o cross grip aqui direto Boa Vou dar drain Levou Levou Excelente É Usa orças Deixa eu ver se eu deixo ele preso Deixa, deixa, deixa Não Será que eu aguento É Beleza Aqui deu Deixa eu dar um recover Não Ai não, cara Tá Vou trocar aqui Deixa eu dar um mil Não Acho que vai continuar batendo Ganhar É chato, hein Acho que eu não levo Levei Se ele vacilou aqui Aqui tô Boa De novo aqui Battle King Ah, lá Quem tá aí O novo Drone Gapos Kettles É É Kino Koff Bom, ele deixou sem runa o resto de gigas Já vacilou aqui Então aqui já era E aí O Mewtwo dele tem drain, né Tem Deixa eu Trocar aqui Fox Point Nossa, ele dá Fox Point direto Tá Deixa eu usar o Wisp Aqui Beleza Não é Toxic Bom, não funcionou Que chato Deixa eu trocar aqui Pro Canogre Beleza Deixa eu usar um Thunder Recover Vou fazer o que Recover É, paralisou Boa Tá É E agora Trocar aqui Beleza Bateu muito bem Tô batendo primeiro, cara Que isso Tô sem Speed nenhuma Não tinha Beleza Vou usar o Ego aqui Se bate Se bateu Mais um Kino Koff Se bate de novo Não Tá Deixa eu usar um Cross Clips Isotoxic Um Bão de Kino Koff Se bateu Vou usar mais um Errou o Cross Clips Deu Rust Deixa eu usar um Kino Koff Se bate Erra Ah, ele não falhou Agora ele vai ter que trocar Não trocou Vacilou agora E morreu Vacilou agora Agora ele vacilou Vou usar o Kaiodre Beleza Eu vou dar a Surf Beleza Trocar por mim Beleza Vou dar Shadow Ball Bom Não entendi porque ele sacrificou ele Mas Ok É Vou usar É Não sabia que ele usou o Darkrai Vou usar Sub Beleza Vou dar Buck Up Mas aí Agora eu vou dar Fox Vou usar mais um Fox Vou dar um Ice Punch Beleza Vou dar mais um Ice Punch Beleza Vou deixar ele mais um pouco Ginga Eu acho que aguento o Hit do Ginga Aguentei Levei É Bom Ele vai usar o Darkrai Darkrai não Darkrai não ganha Deixa eu trocar aqui pro Kaiodre Beleza Eu vou dar Surf É O ruim é esse Flint aqui Vamos quebrar Vamos lá Beleza Levou Ah moleque Boa vitória Ganhamos aqui de boa Boa não né Deu um trabalhinho Mas conseguimos Ganhar Vamos pra próxima Antes de acabar o tempo Tem muito pouco tempo aqui Seu Sturge Bugador Ah Esse Bugador vai atrapalhar Beleza Ok Deu um Tá pagando Vídei mais aqui Estou fazendo eu perder tempo, sendo que não tem muito tempo. Noga. Vamos lá, beleza, 20 pontos, vamos para a próxima, tem mais 5 partidas ainda, 5 partidas não vai dar tempo, ah, outro bugador, que droga, bom, vamos lá, 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 não tem tempo para isso, vamos lá, Vamos lá, vamos lá. Vixi, ainda tenho 4 partidas ainda. Nossa, ele demorou muito pra entrar. Vai, vai. Beleza, vamos. É, ó. Vixi, outro bugador. Espero que você me dê os pontos. Já tô precisando de pontos e não sei se vai dar tempo de eu terminar. Não, pelo menos agora já foi de primeira aqui. Vou ficar enrolando. Não, vixi. Quebrou então. Ai, ai. Quitou? Ótimo. Por favor, que tirou água. Não, quitou? Ai, mano. Deve estar tentando bugar. Aqui, quitou. Agora foi. Deixa eu ver os pontos. Beleza. Ótimo, 56 pontos. Nossa, salvou aqui. Vamos lá, tem mais 3 partidas. É o de novo. Nossa. Ah lá, ele não tá pegando pontos. Então ele já finalizou a liga. Eu não sei se ele tá querendo farmar. Achar alguém, sei lá. Bom, espero que ele quite mais uma vez. Eu ganho mais 56 pontos. E aí, acho ele mais uma vez. 56 pontos. Ai, já vai me ajudar muito aqui. Quem sabe eu cheguei até os 1.300 pontos aqui. Mas, vamos ver. Beleza, 51 pontos, mano. Se eu sair mais uma vez, já tá ótimo. Óbito. Ah, de novo, óbito. Cara, você tá chato, hein. Ei, no. Que droga. E agora eu vou trocar aqui. Pro Caiocri. Buffou Rockpolist? Ótimo. Deixa eu trocar aqui então. Ah, beleza. Obrigado. Deixa eu... Usar o Red Gigas mesmo. Swagger. E aqui no cofre. Que tomo. Nossa. Valeu, mano. Eu sabia que você ia vir aqui. Eu tô tentando terminar antes de acabar. Beleza. Agora eu tornei. Deu tempo, galera. Ainda assim, quase que eu me lasquei aqui. Quase que eu me lasquei. Beleza. Beleza. Beleza, vamos esperar terminar aqui. Meu, 298. Tá ótimo. Conseguimos aqui. Os pontos necessários. Nossa, no finalzinho aqui do segundo... Do tempo aqui. John, 1278. John, 1200. Será que ele realmente não... Deixa eu ver, dá pra ver aqui, ó. Ele é da MioGuild? Deixa eu ver se realmente ele tá com esses pontos. Se a gente ver, eu passo ele. Cadê ele, hein? Será que ele saiu? Ó, o John, 1281. Então, ainda tá na frente. Meu ponto... Ué, será que o John Mando saiu? Acho que o John Mando saiu, hein? Ixi, cara. Acho que o John Mando saiu da Guilde. Não tô achando o bicho. Eu tava na Guilde até esses dias. Beleza. Bom, tá bom. Vamos ver se realmente a gente ficou no ranking ou não. Ficamos. Ah, moleque. Terceiro lugar ainda. 1540 aqui o... No de Game. Colocada. O jogador máximo. Olha lá, 1981, John. Eu já fiquei com 1.298. Passa o John. E aí, do Battle King. Ótimo. Bom. Beleza. O que tá ótimo. A BC tá em 14. Fazer mais umas batalhas aí na BC. E é isso aí, galera. Muito bom. Deixa eu só fazer mais uma aqui da BC. Fazer essa última aqui. Deixa eu ver. Vem top. Vem up. Não faz patch. Vem top. Vem up. Não, aqui não. GIGAS. Tarpus. Vem up. Gilosauro. Opa. Nossa, ainda vai me envenenar ainda. Levou. Résguicas. Levei. Tino coffee agora. Beleza. É isso. Muito bom. É, o robertinho tá... Tá nativa já, hein. Boa. Então é isso aí, galerinha. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Valeu aí. Ótimo primeiro ainda. Eu tô em terceiro aqui, depois eu tenho que dar uma melhorada aqui. É isso aí. Valeu e falou, galerinha. Vem up. Vem. Tchau.